Música Boa tarde pessoal, bem vindos ao canal e desejamos que as rosas floresçam em Vossa Cruz Na vossa também Muito obrigado A Fraternidade Rosa Cruz trabalha com o patrocínio de São Pedro e Porto Ferreira os centros aqui da potência econômica do interior de São Paulo E aí Cris, tudo bem? Tudo bom Obrigado por estar aqui, nossa querida convidada que sempre participa dos nossos trabalhos Astrologia Elementar que vai ao ar às quintas-feiras Sobe no canal do Youtube às quintas-feiras Vamos dar continuidade ao estudo das casas terrestres Iniciando então as casas ocultas Que são na sequência a casa 4, a casa 8 e a casa 12 Correlacionadas com os signos respectivamente De câncer, escorpião e peixes Por que casas ocultas? Porque são regiões do nosso mapa astral, da nossa carta natal Onde mais atuam forças do inconsciente do que aquelas forças que nós temos acesso conscientemente Então é o mundo dos sonhos, é o mundo dos desejos subterrâneos É o mundo espiritual que nós temos atualmente pouca informação consciente a respeito dele Então são casas onde o terreno que nós pisamos é um terreno movediço e muitas vezes abissal, oceânico Vamos começar com a casa 4 Que fala sobre a constelação familiar Como nossa família é constituída Tanto a família da qual viemos Como a família também que seremos ou não capazes de edificar, de construir A casa 4 envolve um sentimento, um desejo que vai perseguir-nos toda a vida Que é um desejo de acolhimento De se sentir quentinho, seguro Muito parecido, digamos assim, com o desejo de continuar no útero materno Onde estávamos em plena segurança, pelo menos do ponto de vista biológico O desejo de eniar-se em águas cálidas e tranquilas Cris, você já foi filha e depois passou a ser mãe Como que é essa continuação? E em que medida você vê nos seus filhos os seus pais? Eu recorro à astrologia Eu vejo semelhanças astrológicas bem importantes entre os meus filhos e os meus pais Por exemplo, a minha casa 4 é leão Então minha ancestralidade é leonina Apesar de eu não ter nenhum planeta em leão Mas o meu pai tinha lua em leão Meus dois filhos têm lua em leão Então você observa que existe uma genética astrológica Que é replicada nas gerações futuras Eu vejo, o que eu tenho observado É que se replica mais assim dos avós com os netos Do que com os pais com os próprios filhos Parece que pula uma geração para acontecer essas semelhanças astrológicas E por que tem esse salto? O que nós devemos aprender Na medida que olhamos, olhando para trás Vemos que o que está atrás Se rebate para o que vem à frente Você, de certa forma, recria Apesar de ser diferente dos seus pais, entre aspas Você recria seus pais nos seus filhos Como é que você interpreta esse mistério? Então, eu vejo bem essa questão de ficar olhando para trás e para frente ao mesmo tempo Janus É, não só no sentido de recriar, mas no sentido de aprendizado Por exemplo, se a minha ancestralidade, a minha casa 4 é leão Então, tenho muito a aprender com esse signo E Deus me proporcionou a experiência de aprender Tanto com a geração que se segue Quanto com a geração passada Então, se a gente puder aproveitar a escola da vida É um campo de aprendizado fantástico E como repetimos aqui, a astrologia nos ajuda muito Porque sem esse conhecimento Não poderíamos fazer toda essa correlação De pais, de filhos E visualizar defeitos que tem a ver até com planetas Nos nossos filhos e nos nossos pais também Então, o tema natal, o mapa astral Permite um mapeamento da genética estelar Sim, e você ganha muito Com muitas possibilidades de evolução Se você tiver esse conhecimento Você aperfeiçoa o seu período encarnatório aqui O seu aprendizado Se otimiza Otimiza demais Que legal Então, a casa 4 tem uma necessidade de recolher-se no seio da alma É voltar para uma experiência mais íntima Mais silenciosa Mais meditativa É como se fosse uma espécie de quartel general Quando as coisas ficam complicadas Você busca esse local Essa casa 4 Que é o fundo do céu Para ficar ali Vamos dizer assim Num recanto É um reduto Onde você pode se sentir Menos violentado pelo mundo A violência do mundo acontece Principalmente na casa 7 e na casa 10 Que são casas angulares também Estão nos ângulos Os ângulos são Casa 4, casa 7 Casa 10 e casa 1 E a casa 4 Quando eu me sinto muito oprimido Cansado Estressado Exausto É o local que eu busco Para recarregar energias Então vamos supor que você tenha Marte na casa 4 Saturno na casa 4 Apesar de você ter essa necessidade De recarregar energias Normalmente você vai encontrar Um obstáculo Para essa recarga Às vezes você vai para casa Para tentar descansar E só tem problemas para resolver É o caso de Marte Ou Saturno Na casa 4 Urano nem se fala Urano talvez você volte E nem encontre mais a casa Então a casa 4 São as bases de sustentação Do equilíbrio psíquico E da ancoragem Do amor confiante Que é o amor que a gente recebe Normalmente dos pais Tios Parentes próximos Vizinhos Como nós Nos sentimos Bem ou mal Recebidos Portanto tem Muita ligação Com a nossa experiência Dos primeiros anos de vida Você consegue ter uma Consciência clara O que não é fácil De como Os seus primeiros anos de vida Te influenciam Influenciam Seu comportamento hoje Depois de décadas Os primeiros anos de vida Não consigo ter isso Muito claro não Mas você já fez terapia Teve acesso a alguma coisa A terapia era mais Relacionada A momentos mais presentes Nunca fiz terapias Assim voltadas Para a infância Mas o que eu vejo Por exemplo Se você foi uma criança Muito super protegida Você não precisa nem ter Memórias daquilo Mas se você deduzir Que você foi uma criança Super protegida Por exemplo Isso vai ter repercussões Na sua vida inteira Dizem que até Intraútero Você tem repercussões também Sem dúvida Tem marcas Mas por exemplo A super proteção Na infância Deixa no futuro Na hora que a pessoa Entra na adolescência Precisa lidar com emoções Fortes Ou até na vida adulta Torna o indivíduo Fragilizado O que a gente acha Que é uma benção Pode ter um resultado negativo Legal Então a casa 4 Associada ao signo de câncer Representa os aspectos Da construção Da minha autoimagem E dos seus reflexos No parentesco Naqueles que são mais próximos É um processo também De espelhamento Como eu me vejo Nesses semelhantes Que são íntimos E que de alguma forma Emprestaram o seu banco genético Para que eu pudesse existir E fabricar Um corpo Então Essa autoimagem Da criança Ela Reflete em grande parte O pai e a mãe Cristiana Você tem então Leão na casa 4 E o sol Regente de leão Está na casa 9 Em Capricórnio Você Em que grau Você reconhece Que você é um espelhamento Dos seus progenitores Olha Com essa análise Que estou Venho fazendo Do mapa deles Eu vejo Que tem Muitas características Que eu preciso Transmutar Que vieram Dos progenitores E também Dos antepassados Até a voz E é possível Quebrar Esse elo De repetição De padrões? O autoconhecimento Torna tudo possível Desde que você Se dedique Que você tenha Força de vontade Para fazer A lição de casa Corrigir Dos seus defeitos Então Eu acho que Esse espelhamento Só de você ter A consciência Já é um grande passo Para possibilitar Essa transmutação O segundo passo É você ter a humildade Para reconhecer Que você tem defeitos Iguais ou semelhantes E o terceiro passo É você fazer algo Para ser diferente Daquilo Um esforço Um esforço Precisa de esforço Dia a dia Porque Os sinais vão vindo Quando você menos espera Então você diria Que há uma inércia Natural Física e psíquica Para você repetir padrões E se você não tiver Uma vontade Empenhada Para Mudar a direção Dessa tendência Conservadora Fatalmente Principalmente Na velhice Você vai manifestar Os padrões ancestrais Na carta O julgamento Dos arcanos maiores Do tarot Que a gente costuma Comentar aqui Esse livro Ele fala Que justamente Desses padrões ancestrais E ele diz Que essa corrente Horizontal Da ancestralidade Exerce um efeito Praticamente hipnótico Hipnótico Para você repetir padrões Olha que coisa Que loucura Então quer dizer Como disse a Gabi Agora recentemente Dependemos muito Da graça Mesmo que você Faça o esforço É uma Um arrastamento De repetição Aí Que é realmente Complexo Até porque Se você não repete Os padrões Você é chamado De ovelha negra E o seu inconsciente Também bate palminhas Quando você repete padrões Para o inconsciente Não tem certo ou errado Para o inconsciente O certo ou errado É repetir O que foi feito Você está sendo certo E como é uma casa São casas ocultas Que regem o inconsciente Então inconscientemente A gente vai repetindo padrões Caramba Imagina se não tivesse O conhecimento da astrologia Ser mais difícil ainda Praticamente impossível Obrigado Cris Eu que agradeço Maravilha Olá Gabi Oi Tudo bem? Tudo Obrigado por estar aqui Mais uma vez Eu que agradeço Estamos falando da casa 4 Sou filho herdeiro da forma humana Sou A sua forma física Maria Gabriela Sim Você a reconhece como Um combo Como uma mistura Do seu pai Da sua mãe Sim Não só deles Mas de avós também É né? Sim Então você fisicamente É em parte Cópia do que já foi É Sou muito parecida com a minha avó Engraçado isso Sim Então Essa repetição Esses padrões Interferem Nas percepções E impressões Que eu tenho De mim Aquilo que eu penso Aquilo que eu penso O construto que eu faço A minha autoimagem Ela é real Ou ela é uma clonagem Dos meus ancestrais Em que medida Eu sou hipnotizado Enfeitiçado Por imagens Do meu álbum De família Olha só Profundo Então Nessa construção Da identidade Da minha autoimagem O que é Verdadeiro E o que é simulacro Eu posso passar a vida inteira Vivendo uma Autoimagem Completamente ilusória Completamente fictícia Distante da minha essência Eu corro esse risco Maria Gabriela O tempo todo O tempo todo Porque Nós temos Realmente Uma Uma aproximação Afetiva Principalmente Na infância De todas essas imagens Os nossos avós Os nossos bisavós Os antepassados Os nossos pais Também são nossos heróis E nós estamos Em formação E nós vamos Querer imitá-los E isso tem Uma Um impacto Sobre a matéria Porque nós estamos Nesse momento De formação Então é óbvio Que vai Que vai imprimir Com força Na carne Essas impressões Que a gente tem Quando somos crianças Caramba Então você Em grande parte Você é modelado É Principalmente Os júniors Né A pessoa põe o nome Da pessoa E fulano de tal Júnior Pronto Aí você formatou Para o resto da vida Caramba Filho O neto O sobrinho É Eu tenho Algo semelhante A isso O irmão Do meu pai Chamava Osvaldo Sim Então eu tenho O nome do meu tio Então Então é um Enraizamento De valores E padrões Ancestrais Isso pode estar Tão enraizado Maria Gabriela Que Você não consegue Alterar Nenhum fruto Dessa árvore Da vida Consegue Ah consegue Consegue Como Como diz a doutora Cris É Pelo esforço Da vontade Pelo O autoconhecimento Pelo esforço Da vontade É muito mais difícil É muito mais difícil Quando a impressão É na carne Na Na carne Do corpo físico Mas é possível sim E quando você Se vê no seu trabalho Na sua relação Fazendo algo Igualzinho ao seu pai E a sua mãe Como é que você fica? Eu morro de rir Eu Eu acredito Eu acho muito engraçado Porque A gente acaba Apontando realmente Um dedo Para o outro E Outros três Para a gente mesmo Então eu acho Muito engraçado Quando eu verifico Em mim Os defeitos Ou as características Mais marcantes Dos meus pais E percebo isso Eu percebo isso Com imenso bom humor Porque nem tudo É herança maldita A gente tem essa necessidade De negar a nossa ancestralidade Mas isso não Isso não quer dizer Que tudo que veio De trás É ruim Tem muito Tem muito tijolo Bom nisso Né Então a gente precisa Reconhecer Que somos Filhos Netos Bisnetos Tataranetos De uma história Inclusive Inclusive Geneticamente Bem sucedida Porque se estamos Aqui É porque Houve uma seleção Natural E que nós estamos Aqui Evidentemente E que tem Alguns tijolos Aí com defeitos Que precisam Ser restaurados Mas outros Que são muito bons Então A gratidão E o reconhecimento Disso É salutar Porque se tudo A gente identifica Como uma herança Maldita Como se nós Tivéssemos que fazer Tudo novo Né E negando Tudo que veio De trás Somos ingratos E a ingratidão É terrível Terrível Mas vamos supor Que você tem Uma mãe Sexualmente devassa E um pai alcoólatra Como é que você vai Honrar pai e mãe? Complicado Complicado O mandamento Diz que tem que honrar Tem que honrar Então você Já que falamos Em degeneração Sim Você nasceu Com a lua Em escorpião Então o regente natural Da casa 4 Lua Foi parar em escorpião Que é o signo Da reforma Da transmutação Inclusive da morte Você seria capaz De matar Sua família? Acho que não Acho que não E olha que eu tenho Na minha casa 4 A minha casa 4 É em Ares Sim Então eu acho que eu tenho Alguns ímpetos Né E o regente Da minha casa 4 Tá em Em conjunção Com o urano Em sagitário Então na verdade Uma parte da família Você já matou E não sabemos É É interessante Reconhecer isso Que em alguns momentos Da minha vida Eu fui levada Por Pelo ódio Eu assumo Que eu tenho ódio Né Não seria Honesto falar Que eu não Tenho ódio Né Por alguma Algumas Participantes Da minha família E E eu Dentro de mim Eu os matei Em algum sentido Né Mas Eu soube Identificar eles Em mim também Quando chegou A maturidade Quando você Não tem maturidade Você reage Dessa maneira Você é atacado E você reage Muitos dos nossos Dos nossos Seguidores Pessoas que assistem Os nossos vídeos Relatam Nos seus comentários Problemas familiares Muito profundos De dores Muito profundas E aí Às vezes A gente Pode falar Ah Mas nossa Que atraso Não Todos nós Em determinado momento Tivemos problemas Familiares E aí Qual que é O ensinamento A dica Ou a sugestão Que a gente pode fazer aqui É que a gente Identifique Essa pessoa Que nos fez sofrer Dentro da gente Né Onde que Onde que ela existe Dentro de mim Porque existe Uma anuência Minha Nesse sofrimento Uma assinatura Minha Nós somos Coautores Nós somos coautores E aí Identificar Que essa pessoa Seja mãe O pai Um avô São pessoas Normais Que tiveram também Os seus Aqueles que fizeram Eles sofrerem Eles têm as suas marcas E talvez não tiveram A oportunidade De compreender isso E levar para um lugar De entendimento E perdão Se não levar Para o lugar Do perdão Vai Vai Passar Para a geração Seguinte E aí você passa Com cicatriz Então vira Uma maldição Geracional Vira Existe um processo De transgeracionalidade Nisso Nas dores Caramba E quantos Dos nossos antepassados Não foram abusados Né Não foram Não passaram fome Não foram Expulsos Das suas próprias casas Não sofreram guerras Todas essas cicatrizes Né Tem um negócio Chamaqueloide Não tem Que é uma cicatriz Na pele Que fica Grande assim Elas são passadas Para a nossa alma Também E a gente tem que levar Para um lugar De entendimento E perdão Quando a gente leva Isso para o lugar Do perdão A gente cura A nossa ancestralidade Olha a responsabilidade Disso Bonito né Você quebra Um elo kármico É Por que encarnei Nesse núcleo familiar Em que medida O banco genético Determina meu destino São questões De causa 4 Em que medida Eu herdo Esse peso Essa herança Kármica De toda a minha Ancestralidade Até travou Que passou fome Na guerra Ou Foi exilado Ou foi desterrado Da sua pátria Sim Toda No momento Que nós estamos Encarnados aqui E o Brasil É um país recente Então nós Somos O povo brasileiro É formado De Por diversas Nacionalidades Que caíram aqui Não foi porque Estava bom demais Lá É porque estava Ruim demais lá E eles vieram pra cá Os japoneses Os chineses Os europeus Os negros E africanos Então Nesse momento Nós temos que entender Esse lugar Que esse é o nosso lugar De fala De povo brasileiro É um povo sofrido É um povo que carrega Um mundo nas costas Um mundo antigo Então Aqui de certa forma É É uma É um continente Que alberga Fugitivos Ou perseguidos Párias Párias Legal Então É Em que medida A feiura Dos meus ancestrais Recai Sobre A minha Configuração Física Ou ainda O que é pior A feiura Da alma Dos meus ancestrais Fica impressa Na minha alma No sentido de Se eu tenho Pais Degenerados Em que medida Eu herdo Essa Degeneração Ou Tendência A degeneração Como me reconheço E crio Identidade Entre os portadores Do meu banco genético Como é que eu posso Me esforçar Para ser diferente deles Se Para onde eu olho Eu vejo a mesma coisa Que difícil Né Gabi Sim Sim Como é que eu vou ter Um outro referencial É Porque o nosso Referencial Deveria Ser Do alto Né A gente A gente Perdeu Com 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 os tempos Modernos A gente perdeu Essa referência Do Do arquétipo Do homem Perfeito Né A gente acabou De passar agora Pelos Pelos dias sagrados E A nossa meditação Dentro da Fraternidade Rosa Cruz Era que Cada dia sagrado A gente meditava Sobre uma hierarquia Que é um signo E esse signo Cada dia dele Ontem por exemplo Foi o dia de peixes Da casa doce Né Ele Espelha Sobre a terra E sobre todos nós O mais perfeito Significado Dessa própria Hierarquia Então Então quando nós Perdemos Essa Essa referência Do alto A gente Começa a olhar Para o lado E para o lado Todo mundo é igual Incrível A gente tem que voltar A olhar para o alto Para a vertical Exatamente E aí nós Temos aí Os doze dias Sagrados Dessas doze Santas hierarquias Que podem espelhar Em nós O mais santo Dos santos O mais sagrado Dos sagrados O mais perfeito Dos perfeitos Legal Questão essencial É possível Então Superar O julgo Do karma Familiar É meu dever Pagar As dívidas Dos meus ancestrais Você Acha que é Ou não Achar Negócio assim Mas eu Acredito que Depende Depende daquela Pessoa Que está encarnada Naquela família Muitas vezes Não é possível Escapar Muitas vezes O mapa Da pessoa O destino Da pessoa É tão Encerrado Naquilo Que ela Não consegue Sair E ela Vai ter que Vivenciar Aquele karma Familiar Na profundidade E aí De vez Ele fica Reclamando De que ele É um Infeliz Um injustiçado Entenda isso Como um trabalho Crístico De sacro Ofício Então tipo Não dá pra gente Determinar isso Como uma regra Uma lei Mas a gente Que estuda Astrologia Há muito tempo Já vimos Mapas Muito fechados De pessoas Que vieram Realmente Pra carregar Isso Nas próprias Costas E o dever Dele É ser o Cristo Da família O salvador Da família Aquele que vai Regenerar E assumir O karma Coletivo E aí Essa pessoa Normalmente Aquela Talvez Aquela Tia Que tome Conta De todo Mundo Que fica Em casa Que não Se casa Que não Tem filho Que sobra Mãe Vó Tia Vó Primo Tudo 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 Ela Cuidar E na Verdade Essa Pessoa Ela está Sendo Preparada Por uma Missão Grandiosa De alta Espiritualidade Ela não é Uma coitada Legal Bonito Obrigado Gabi Valeu Olá Ricardo Olá Vamos lá O nosso bate bola Vamos lá Bate bola Astrológico Maravilha Nós estamos falando Sobre a casa 4 E Vamos meditar Sobre essa questão É possível ser diferente Daquilo que estou Condenado a ser Totalmente Totalmente possível Acho que essa ideia De nascer Essa ideia De nascer E essa ideia Da família Justamente a família Essa estrutura Maravilhosa Que vem para Gerar essa atenção De entendimento Porque naquela Família Você vai ver Uma série De questões Que apesar Estarem representadas No pai Na mãe Muitas vezes Disfarçadamente Por incrível Que pareça Dizem respeito Ao pai e mãe Que você Foi no passado E ele simplesmente Compõe um Um palco A partir de onde Você pode se revisitar E aí você pode Escolher Você pode escolher A forma como Você vai honrar Essa experiência E aí a gente Precisa se despir Num primeiro momento Do que seja Esse honrar Porque para algumas Pessoas honrar Quer dizer repetir O modelo Pelo contrário Honrar às vezes É reconhecer Um padrão patológico E justamente Não repeti-lo Isso é honrar Então você veja Você tem Uma família Aberrante Uma família Distópica E na medida Em que você Reconhece isso Dentro de si Você fala Caramba Não quero ser Assim Isso é um honrar E não só Pai e mãe Se não Uma recomposição De escolhas Que você fez Há muito tempo Porque No fundo Não é possível Nascer em famílias Que não guardem Alguma afinidade Funcional Com a sua Natureza primária Então por mais Que você nasça Muito crítico Do seu pai Da sua mãe Esse reconhecimento Que deveria haver Na forma de gratidão Ele é fundamental E aqui Importante reabilitar Essa palavra Gratidão Porque muitas pessoas Acreditam que a gratidão É quando alguém Fez algo Por elas E elas Sentem gratidão Não Essa gratidão É extremamente Primitiva No humano A gratidão É algo muito Anterior a isso A gratidão É Antes de qualquer Coisa ser feita Você Estar Nesse estado De reconhecer Que aquilo Que lhe vem É o que De melhor Poderia ter vindo Esse estado De gratidão Ele é fundamental Para lubrificar E adequar A nossa forma Para lidar Com experiências Que podem ser Muito intensas E desagradáveis Principalmente Experiências familiares Para algumas pessoas A experiência familiar É muito desagradável Então você propõe Em mudar a relação A gratidão Não ser um efeito Mas ser a causa Isso Senão não é gratidão Senão não é gratidão É obrigação A pessoa te faz um bem Te faz um agrado É obrigação Que você reconheça aquilo Refaça Faça melhor A gratidão Se ela não for Completamente Despretenciosa E disponível Para aquilo Que a vida Oferece Não é gratidão Toda gratidão Que é condicionada Não é gratidão É interesse É barganha É conveniência Mas não é gratidão Interessante O fato de Júpiter Ficar exaltado em câncer Portanto ficar bem Na casa 4 Não indicaria Que Você pode Nascer sem dúvida Numa família abençoada Mas É mais nobre ainda Você abençoar O berço Que você nasceu Muito mais Muito mais Porque nascer Em uma família abençoada Nós sabemos Que muitas vezes É algo muito mais Desgraçado Do que nascer Numa família A partir de onde Você vai passar Por privações E dificuldades É muito mais difícil Realizar aquilo Pelo que viemos Na graça Do que na falta Na carência Muito mais difícil Legal Então Vamos tentar fugir Do Da repetição Do eterno retorno No sentido Da mesmice Para isso Eu tenho que aprender A observar Com detalhes Com profundidade Em que medida Forças ocultas Me movem Você fala Mas se é oculto Como é que eu vou perceber Eu vou perceber Através dos efeitos Eu não consigo ver As causas Mas os efeitos Podem me dar Pistas das causas Não é assim É assim E esse efeito Astrologicamente Se chama Biografia É muito importante Que essa revisão Interna Pessoal E intransferível Seja continuamente Realizada Como que está Sendo a minha biografia Você já andou No carro Na chuva E você Olhando para trás Assim percebe Que os pneus Deixam uma marca Na vida Nós também Deixamos uma marca Essa marca biográfica Que muitas vezes É invisível A percepção dos outros Ela está Continuamente presente No nosso ser Então se em algum momento Eu paro Para olhar Na minha vida Em perspectiva Nos anos que passaram Como aquela biografia Se compunha E naquela mesma medida Eu olho para o presente E percebo que A situação presente Em que eu me encontro Diz respeito Extremamente íntimo Com aquilo que estava Sendo semeado Em outro momento biográfico Puxa Eu posso trabalhar A partir Dos efeitos Das causas ocultas Observando O que eu estou fazendo Com aquilo E onde eu me encontro Pelos frutos Vos conhecereis Ou seja Pelos efeitos Eu chego na causa Exato Bonito, né? Então Eu posso escapar Da clonagem familiar Ou necessariamente Replicarei Modelos Não Não vão O pessoal me fala Que eu sou machista E tem alguma razão Mas O feminino O lado feminino Da nossa natureza Não é a mulher Tende a reproduzir Com muito mais Fidelidade e modelo Que o masculino Porque o feminino É lunar e venusiano Há uma tendência A plasmar A mesma imagem O masculino É mais marciano E solar Ele pode Recriar Com maior Abertura De horizonte Porque Determinados hábitos Da mulher Da alma Daquilo que Plasma O feminino A gente Observa Mera observação Que se repete Com muito mais Fidelidade De detalhes Inclusive Do que no elemento Masculino Tanto é Que quando Antigamente Quando você queria Ofender um homem Você falava Você é um filho Da mãe É verdade Ou seja Você está reproduzindo O padrão Igualzinho Você é um bananão É um filho Da mãe Você não conseguiu Ser filho do pai E a serpente Sabia disso Que o ser Plasmável E que ela poderia Imprimir aquelas Imagens Que seriam reproduzidas Seria justamente Esse princípio Feminino Do nosso ser E você que já Tem a experiência De ser pai Você acha Que realmente A menina Tende com o tempo A ser muito parecida Com a avó E com a mãe Respira fundo Eu tenho muita dúvida Dessas coisas Sabe Porque Tudo é muito confuso Mas Dentro desse Princípio Do feminino Observar o feminino Para se compor Para se referenciar Essa tendência De repetição De padrão É um fato A gente torce Para que O ser Daquela pessoa Reconheça Se dê conta E possa Depurar Aquilo que não é mais Em favor daquilo Que pode ser Porque aquilo que pode ser É muito interessante Aquele que não é mais É muito desgraçante Então a gente fica Nessa torcida Mas é uma inclinação Realmente Para Que esse Essa força Venusiana E lunar Ela Favoreça Um continuismo Ah sim Que coisa A casa 4 Exerce um peso Conservador E intimista Convida Ao encolhimento Você se fecha E ao recolhimento Uterino Um certo desejo De voltar Ao passado Uma nostalgia Como era bom Como nos tempos Dos meus avós Como eles viviam bem A vida era tão boa As pessoas Se falavam Sentavam na calçada Para conversar O vizinho Convidava o outro Para comer bolo em casa Havia tanta troca Hoje a gente vive De uma forma Tão isolada Tão fria Como é que você Detém Esse Esse impulso Retroativo De respirar Aquilo que já foi Como é que você Olha para o álbum De fotografia E não quer ser De novo Aquilo que foi um dia Como é que você Detém isso Se você Está vinculado A ideia De ser um criador Alguém que está Plasmando a vida Você pode até olhar Para esse passado Para ver como O presente se configura Mas esse retorno Simplesmente Nostálgico Ao passado É algo muito Pejorativo E que impossibilita Você reconhecer A maravilha Que está acontecendo No presente Porque algo Tão maravilhoso Quanto aquilo Que acontecia No passado Está acontecendo No presente E se você Não se sensibilizou Para ativamente Estar vivendo Se você É um refém De reações Se você É um refém De circunstâncias Que já foram Muito saudosista A chance De você Deprimir E não fazer O que precisa ser feito Aumenta muito Então a questão é Eu estou tomando a vida Nas minhas mãos Eu olho para o passado Como ele pôde ser Eu consigo fazer Daquilo que foi passado Algo ainda melhor Ou quando eu olho Para o passado Eu estou nesse lugar Terrível Que você nos conduz Como era melhor Naquele tempo A pessoa que acha Que aquele tempo É melhor do que O tempo presente Ela já está Num estado depressivo Caramba Esse é um ser Depressivo Ele não conseguiu Realizar Biograficamente O período de tempo Daquela foto Daquela experiência Até o presente E atualizar A maravilha Daquele tempo Está deprimido Ele olha para trás E sente saudade Do mesmo tempo Que a fotografia amarela A alma dele amarela Exatamente O retrato de Dorian Gray Como a alma Vai amarelando Com o passar do tempo E me diz uma coisa Anjo Bom Você que tem Ascendente Capricórnio E Saturno Na 4 Então você pode dizer Isso com muita propriedade Também Em que medida O peso da casa 4 Impede de você Subir para a casa 10 Aí vai depender Da natureza Da pessoa Porque Saturno Tem esse princípio De pedra É como se você Tivesse uma pedra Presa no pescoço Te levando Para o fundo Aí você tem Você tem alguns recursos Ou você nasce Com o pescoço Comprido Que mesmo estando No fundo Você consegue Ficar na ponta Do pé E ir para cima Ou você Ou você tem a leveza De perceber Saturno Se esse rigor O Saturno Principalmente Quando você faz Amizade Com um ser Muito inusitado Consigo mesmo E com o silêncio Tem um lugar Muito silencioso Que independente Do ruído Que acontece A sua volta Existe Que é a sua interioridade É um espaço É um espaço de paz É um espaço Da consciência De que você está fazendo O que precisa ser feito Independente Do que estiver Acontecendo fora Porque a gente Pode fazer Por incrível que pareça Tudo o que precisa Ser feito E a vida A nossa volta Estar desabando Completamente Esse desabar Completamente A sua volta Não tem nada A ver com você Desde que você Esteja fazendo O que precisa ser feito Agora Se você não estabelecer Essa relação de amizade Consigo mesmo E com o silêncio E essa paz Você vai ficar Extremamente preocupado Porque você vai se comparar Com os valores E aquilo que você vê À volta Que aparentemente São mais consistentes Que o seu Então tem uma paz Consigo E que só pode acontecer Que nesse silêncio Você se perceba Acolhido No seio do divino Que se a pessoa Não alcançou isso Ela não escapa Da casa quatro Ela não escapa Das carências Ela não escapa Dos jogos E ela não escapa Da necessidade De querer se impor Dentro de casa Sem perceber Que ela não precisa Ter expectativa Com aquilo que acontece Ela simplesmente Precisa fazer Aquilo pelo que veio É um movimento Muito pessoal Muito oculto Muito distante Do olhar E distante Dos resultados Porque às vezes Dar errado tudo É o melhor resultado É justamente a prova Da sua consistência De estando tudo Dando errado A paz Continuar Dentro de si Então você vê E você não desistir Do jogo Não desistir Do jogo De jeito nenhum Nunca De forma alguma Porque esse é o jogo É um jogo Está isso em segundo grau Que é uma meditação Como a gente vai ficar Velhinho Está escrito ali Não é maravilhoso Não é maravilhoso Envelhecer em paz Envelhecer consigo Não tendo perdido Esse vínculo De amizade Consigo mesmo Esse transbordar De estar consigo Impressionante E em que medida Como diz a lenda Quando eu ficar velho Velhinho Talvez algumas tendências E padrões Porque é uma casa oculta Como você está lembrando O tempo todo E determinadas marcas Mágoas Ressentimentos Frustrações Cicatrizes Podem reincidirem na velhice É comum acontecer isso Muito Muito E aí você falou também De um outro segredo oculto Porque o mestre diz Que se não formos Como crianças Não herdaremos o reino Então um truque astrológico Para continuar sendo Como criança Até o final da vida É nascer Com o regente do ascendente Na casa 4 Então essa criança Retorna Em um momento final Em um momento derradeiro Independente de você Ter ou não Consciência dela Que legal Que legal Então Temos que trabalhar O tempo todo E reanimar Revivificar Essa criança Porque se não Quando eu ficar velhinho Eu vou ser exatamente igual Quando eu era criancinha Chorão Reclamento Pedindo mamadeira Mesmo que você nasça um Freeman Isso é um Morgan Freeman Teoricamente é um homem livre Mas olha lá Virou O pai Virou o filho Que loucura Que loucura Prisão disfarçado O entulho psíquico Mal resolvido E acumulado Ressurge como manias Birras Noias E delírios É muito comum ver isso nos velhos E os velhos Acabam se transformando Em pessoas insuportáveis Ranzinzas Ranzinzas Então como conviver Com um velho Que vira também Um tranca rua E um cara que faz tudo Para tornar a vida azeda Com amor Com amor Respeitando aquele espaço Olha Conviver com seres limitados Você precisa ter muita arte Porque Quando aquele limite Transborda sobre você E você é um ser de Transbordamento por excesso Aquilo gera momentaneamente A sensação de angústia Se essa angústia Não for Instantaneamente Transmutada Em bem querer E na recordação Da gratidão Por como tudo pode ser Você cai no buraco Então a armadilha É contínua É um fio de navalho Então Você corre o risco De num destempero Ter um ato De descuido Uma palavra mais rude Então se você puder Se afastar Ou sorrir Quando algo Lhe ofende É um território Muito propício Para esse tipo de prática São práticas de paciência Que são práticas Saturninas A pessoa muito Saturnina Ela é convidada Ao exercício Da paciência Um dos motivos De um ser muito Saturnino Nascer É desenvolver a paciência Na sua melhor possibilidade O que adianta Você ser Plenamente organizado E disciplinado Se você não consegue Conviver Com quem não é Aquilo tem que Transparecer A você E você tem que Transbordar Algo Que inspire Aqueles seres A se organizarem Um pouco mais Mas a natureza Saturnina É muito surpreendente Porque É muito É muito forte A visão de seres Sem noção À nossa volta Os seres Sem noção Eles abundam É um sem noção Atrás do outro Até aquele Que parece Que tem noção É um ser Sem noção Então isso aí Toca demais A nossa intimidade Então esse silêncio Ele precisa ser Continuamente Buscado E afinado Dentro De todas as nossas Oitavas Para a gente não cair Você vê que é curioso Anjumor A minha casa 4 É sagitário E o regente Está na casa 12 Nossa O regente De uma casa oculta Está numa casa oculta Olha que enigma Eu tenho a vida toda Para tentar descobrir O que é isso Muito obrigado João Foi maravilhosa A sua participação Como sempre Arigato Muito obrigado Peti gato Eu gosto Peti gato É peti gato Eu prefiro peti gato Do que arigato Bocu merci No seu No seu também Obrigado Por nos acompanhar E participar conosco E desejamos Que as rosas Floresçam Em vossa cruz Na vossa também Obrigado Se você gostou Do nosso vídeo E se inscreva No canal E ative o sininho E compartilhe Com os amigos Que as rosas Floresçam Em vossa cruz Na vossa também Obrigado 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 Obrigado